Ó lua, tua luz veio e me iluminou Recebe esta frega de amor no coração E canta para os teus irmãos Ó lua, quem te fez foi o teu sonho impotente Ó lua, quem te fez foi o teu sonho impotente Recebe esta força e firma tua mente E canta que a terra se alegro Quero brindar como a mi gente sencilla E canta para os teus irmãos E canta para os teus irmãos E canta para os teus irmãos